Cada vez Cada vez que o vejo passar Meu coração se enloquece E me começa a palpitar Se emociona Já não razona Não o posso controlar Se emociona Já não razona E me começa a cantar Me canta assim Assim Cada vez Cada vez que lo ouio amar Cada vez, cada vez Me pierda más a la pierna Las piernas E o coração E vai Se emociona Se emociona Já não razona Não o posso controlar Não o posso controlar Se emociona Já não razona E me começa a cantar Me canta assim Eu faço Eu faço Bom dia Eu faço Isso É Ras Oh, yeah Periqui da Come on! Hey! Hey! Cuando escucho esta canción, Meu coração quer cantar assim Me canto assim, me canto assim Cada vez que eu vejo passar Meu coração quer cantar assim Cada vez que eu vejo passar E me começa a palpitar Assim, assim E aí